Olá, eu sou o Adriano Buen, eu estou aqui para falar com você sobre o atual prefeito da cidade de Campinas. O governo atual, ele tem duas grandes marcas. Uma é a epidemia de dengue, principalmente na primeira parte do governo. A segunda grande marca é a quebradeira da prefeitura municipal. A quebradeira é uma situação que a prefeitura se encontra hoje, onde a prefeitura não consegue honrar os seus contratos, não consegue pagar os seus fornecedores. Mas isso acontece de uma forma muito seletiva, porque o governo Jonas é um governo que está voltado para os interesses da elite da cidade de Campinas e de costas para a classe trabalhadora. Vou explicar porquê. Quais são os contratos que o Jonas deixou de pagar? O subsídio do transporte, que é a bolsa empresária, o subsídio que é o dinheiro que a prefeitura repassa para as empresas de transporte, além da passagem cara que eles já cobram na catrata, o subsídio do transporte está em dia e é pago, inclusive, com sucessivos aumentos. O contrato de publicidade, que é vultuoso, também não tem nenhuma agência, nenhuma empresa de publicidade reclamando nem rompendo o contrato. Mas nós sabemos que a prefeitura deixou de pagar o contrato com a Gocil e que a Gocil rompeu o contrato. Isso teve uma implicação muito ruim para a cidade de Campinas. Nós passamos durante alguns dias com as creches, as escolas infantis da cidade de Campinas fechadas, porque não tinha segurança e não tinha quem fizesse a limpeza, porque eram pessoas contratadas pela Gocil. Quem estuda na escola pública que fechou? Quem frequenta o posto de saúde que ficou sem segurança e sem limpeza? Ora, é a classe trabalhadora que frequenta o posto de saúde, é a classe trabalhadora que coloca os seus filhos, matricula seus filhos na escola pública infantil ou na creche pública. Bom, essas são as prioridades do Jonas Donizete. E é para isso que eu estou aqui hoje, para pedir o seu voto para um candidato que vai governar, tendo os trabalhadores da cidade de Campinas como uma prioridade. Esse candidato tem nome, ele chama-se Márcio Pochma, ele é do Partido dos Trabalhadores e o número dele é 13. Mas o Márcio vai precisar também de uma boa base na Câmara para poder governar e inverter as prioridades na cidade de Campinas. Não adianta votar num prefeito preocupado com os trabalhadores, se na Câmara Municipal uma maioria que está preocupada com os interesses da elite da cidade de Campinas vai continuar aprovando e votando os mesmos projetos voltados para os interesses da elite da cidade de Campinas. Porque projetos como o subsídio das empresas de transporte, eles passam pela Câmara Municipal. O seu vereador, que você votou nas últimas eleições, procure saber como ele votou na Câmara Municipal, porque ele pode ter votado a favor da Bolsa Empresária. Se você é contra a Bolsa Empresária, você que é um vereador na Câmara Municipal que cobre das empresas de transporte, acesso à planilha para verificar se o preço da tarifa é justo, se o valor dos subsídios é justo, então você precisa votar um vereador independente e que tenha compromisso com a classe trabalhadora. Por isso que eu estou aqui. Meu nome é Adriano Bueno, meu número é 3020. Legenda Adriana Zanotto